Senhoras e senhores, Minecraft e hoje vai ser uma competição muito legal que vai ser Enderium vs Netherite E hoje estou aqui com o Adriano É nóis galera Boa, vamos aqui galera, na moral mesmo cara, Enderium é um minério muito fera Que ele é a evolução do Netherite, né, que é literalmente o Netherite, ele é do Nether, óbvio O Enderium, já disse tudo, é do End, né, do Dente Mano, olha que massa, Adriano, já vou equipar meus itens Então você é desses É, eu sou do Dente e você é do Enderite Então você é desses Sim Ah, aí é brincadeira, hein, meu irmão, tu já pegou o melhor aí e deu o piozão pra mim Ué, não sabemos, é isso que a gente vai ver aqui hoje, galera Quem vai ser melhor, o Enderium ou o Netherite, tá? Minério do Nether contra o Minério do Dende Pessoal, deixa o like que é muito importante pra continuar essas competições aqui E é literalmente isso aí, véi Se inscreve no meu canal se você for novo E a gente vai fazer uma corrida de Lucky Block, tá ligado? A gente não pode usar Enderpeel e tem que abrir todas as Lucky Blocks Então, partiu, Adriano? Partiu, meu irmão Então, vamos aqui, vamos no final com os itens que a gente pegar da Lucky Block A gente se equipe e tira um PVP Lembrando que só vale, tipo, como que eu vou dizer pra você A gente não pode tirar essa armadura nem os itens, tá? É só a Lucky Block Pô, tu já tá até aí na frente, meu amigo Ah, lógico, isso é bom Olha eu Ixi, esse aí vai ser meu adversário E vai explodir tudo Nossa Ué, meu amigo Já te... Ah, é burro, é burro É burro nada Ah, mas não vou deixar aquele village ali pra tu, não Pô Oi Vai construir Por que você fez isso, parça? Ué, porque você é espertinho, tá querendo construir coisinha aí Pode construir, pô Ninguém tá te impedindo Quem falou que podia construir Para, Pedro O cara tá caindo De maduro Bora, galera Ué, é o medo, né, meu irmão O medo faz isso com as pessoas Vou pegar aqui os minérios aqui, meu irmão Pra poder construir, meu irmão Galera, comentem o que vocês acharam dessa armadura do The End Mano, olha que louco Tipo, o capacete parece o nariz de um villager Tipo, uma cara de um villager Muito maluco, velho É, eu achei mais ou menos Mais ou menos Vamos ver se a netherite aguenta eu, então Calma aí Vamos ver, então, meu irmão Meu bagulho é tão forte Jesus, que susto Para, Pedro Acertei Enquanto você tá tentando fazer a parada aí, Adriano Já tô lá na frente, mano Eu tô vendo, mas eu já vou chegar ali, bobão Enquanto você tá brincando aí, mano De... Pô, bota bloco, mano Que ódio Bota bloco Não tem bloco Pega a netherite aí do chão, hein Sei lá Mano, não dá Cara, é muito ruim, mano Agora eu vou Agora... Ai Tu caiu mesmo, tu é burro Não, eu caí porque eu queria pegar a Capirot Que tava no ar, fi Uhul Nossa, galera Olha que louco esses efeitos aqui Que que foi? Foi mesmo? Tu caiu porque tu quis pegar o bagulho? Aham, peguei no voo Calma aí que eu vou pegar aqui, ó Mano, tô destruindo o mapa Para! Não é eu não, pô Ó, eu vou ganhar de você na corrida E na hora que eu acabar Você não vai ter item pra se equipar Ué, meu amigo Quem garante que não? Então vamos ver então Quem garante que não? Tá pensando o quê? Tá pensando que eu sou desses? Tá pensando que eu sou desses? Ó, eu já tô indo pra frente aqui, parça Já tô... É, eu também tô indo, parça Eu também tô indo Se liga na tua corrida aí Que eu me ligo na minha, fechou? Caiu Pronto aí, cheguei, bobão O cara vai abrir o oito bloc agora E daí, cara Cada um com o seu problema Já abriu um aqui, ó Tô abrindo aí Aí, ó Não quer dizer não Vai vir um monte de Dima, hein A Dima não é útil, parça Mas não veio mesmo, não Esmeralda, TNT Eita prela Nossa Nossa Vamos explorar Opa Opa Nossa Nossa senhora Ainda caí aqui Nossa, vai morrer Olha aí Eu também tinha acontecido isso aqui comigo Só que eu morri Que eu pouco triste Ah, meu irmão Pera Eita, agora que morreu, hein Morreu? Pera aí Ô, você tá tentando me acertar? Mas não é impressão minha Tô não, meu irmão Ô, joga o seu aí, mano Sai fora Ah, meu amigo Se liga no meu, não Joga o seu aí Fica na tua aí Joga o seu aí Fica na sua Que a corrida aqui tá pra mim, viu Tá pra mim Quero ver o PVP Tá pra tu Então tá bom Vamos ver aqui, ó Quebrando Beleza Nossa senhora Mano, esse foguinho aqui da armadura tá me perturbando, hein Tô te perturbando Tô ficando bolado Tá te deixando triste Tô ficando bolado Para Ah, você não tava aqui no knockback Que droga, velho Ah, que bom Graças a Deus Continua batendo então aí, ô bobão Continua jogando aí, ó Pode jogar Não toma aqui no knockback Droga Não toma Pode continuar Joga aí, joga aí Ô meu Deus do céu Adriano Tô jogando minhas paradas fora aqui Fala, meu amigo Eu vou arrumar briga com você, mano Eu não tô nem brincando, hein Pode arrumar Tô nem aí pra você Deixa eu dar water clear Ó Meu irmão, vou Vou ganhar Tu vai ver Então vamos ver então, mano Sai daqui, zumbizão Ai, pera Vaza, vaza Vamos lá, Enderio Beleza Esse Minerio é muito forte, filho Meu irmão, o Netherite é que é o mais forte, cara Vamos ver Nether versus End Bora Nossa senhora, peraí O que você pegou aí, parça? O que foi, parça? Nada não, nada não, nada não Você só quer distância Tu tá onde já? Já tá lá em cima? Pô, já tô lá, né, mano Já tô lá, né, garotão Nossa, mano Agora que eu tô vendo O pai tá on, filho O pai tá on Calma Nossa Ó, o pai tá on, ó Ó Ih, não tava aqui no back É complicado, né? Dá aí, bobão Dá aí Nossa, mamão Morri, mano Essa versão é muito legal, galera Porque a gente consegue colocar o arco numa mão E a espada na outra, parça Aqui o vaco já vai assim Ih, eu esqueci disso Aham Que jogador Pai tá on, pai tá on Ah, caí no voz Então tá me roubando Não, não é te roubando, mano Usando a versão mesmo do jogo, né? Então aqui, ó Vou botar aqui uma na mão Para! Uou! Eita, pera Mata os porca aí, filho Eita, pera Tô, 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 tô Tô tentando atirar aí, mano? Tô não Pô, assim, ó Sai! Dá um lockback aí, meu amigo Ah Ah, mas você toma dano Na hora você morre Toma Sai, caramba! Cara chato Nossa, que vacilo E aí, onde eu caí? Pode dar barra aqui, o povo Pode dar barra aqui, o povo Mano, ô Mano, eu te juro Por que que tu me chamou Para gravar esses vídeos? Eu fico com ódio, mano Ah, você não gosta de parkour, mano? Mano, eu odeio parkour, cara Todas as minhas forças Mano, tu gosta de parkour? Ah, eu adoro, mano É que eu sou bom, né? Então tá, né? Você tá dizendo Eu sou bom, né? Meu irmão Eu odeio parkour, cara Eu odeio Eu fui totalmente perdido Aqui nesse bagulho, galera Caraca, sobrevivi E aí, Adriano Vem logo, mano Você vai perder Tô indo, né? Tô limpo a alimentar aqui, meu irmão Tá difícil A situação tá complicada mesmo, viu, mano Não queria falar da não Tu tá muito longe mesmo? Pô, já vou terminar daqui a pouco Ah, mas eu tenho uns itens melhores Não importa Vamos ver o que vai ganhar no PVP Galera, já comenta, mano E quem vai ganhar? Provavelmente sou eu Enderion ou Netherite Comenta aí, tá? É muito importante Bom, vamos que vamos Pera Oh, meu Deus Adriano Pera aí Fala Tá me ouvindo? Tô ouvindo, ó Ai, muito bom Pera aí, gente Vem aqui, boa Nossa Ah, explodi Nossa, cagada Tem que quebrar todos mesmo? É, tem que quebrar todos aqui Pode quebrar, filho Tô vendo que você tá roubando Se não quiser quebrar Aí, você é um ladrão, né, mano? Calma Caramba, o que aconteceu aqui? Tem uns... Nossa, deixa eu dar um dificulte aqui, mano Pra você, velho Vai... O que 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 caramba? Pronto Vai, parça Eu confio em você Que você vai chegar um pouco perto de mim Tô chegando, parça Tô chegando, hein? Pode ficar tranquilo aí Que eu tô indo Pode ficar tranquilo aí Que eu tô indo, parça Vou ganhar essa corrida, parça Prepara que o pai tá on Faz um parkour de F5 Cadê? Cadê? De F5, então Faz aí que eu quero ver Agora já fiz, hein, mano Faz aí, ó Faz aí o parkour de F5, meu amigo O cara tá vendo assim Ó, louco O maluco tá me focando na flecha Faz aí o parkour de F5 Tu não é o pai? Tu não é pai? O pai tá on O pai tá on Tomei umas partículas aqui Calma Ó, te amamante Mano, eu vou ganhar O velho tá on O velho tá on Bora Tô jogando lixo aqui fora Uhul Vai, bora, vai, bora Moleque, eu te juro Se eu te falar que eu venho com muita coisa boa Tu acredita? Sério? Não Tu acredita? Eu ainda perguntei Tu acredita? Ué, o que aconteceu aqui, gente? Bom, eu já tô no final Se eu acertar Tá nada É mentira Eu ia ganhar Explodi na hora que ia ganhar E, e, e Ganhei a corrida Mano, eu te juro Tu é muito sortudo Mano, eu te juro Eu te juro Eu ia ganhar, cara Eu já tava no final Eu explodi, cara GG Adriano Na última look block Ah, mano Agora dá TP pra mim Tá ligado? Mano Dá o TP Os itens que você tiver aí, mano Você equipa Tipo assim, tem que usar a armadura e a espada, tá? Os itens de netherite Mas, tipo assim Luck potion Unluck potion Essas coisas que você tiver Pode equipar, tá? E se eu te falar que Que a espada sumiu Ah, pega aí no criativo Então, netherite Caraca, o machado É mais forte que a espada Olha isso Do netherite? Do... Não, do meu Ah, tá Muito louco Só que a speed da espada Um pouquinho Aqui, mano É, realmente Ah, o machado também Ih, vou lutar de machado Vou pegar no game mod, não Então bora, então, mano Vou lutar de machado Melhor de três Então, pra gente ver Quem que vai ganhar Essa batalha Enderium Ou netherite Né? End versus nether Bora, Adriano Vambora, meu irmão Vou no machado Três Ah, nossa Que burro Dá spawn point aí, mano Dá spawn point aí Dá spawn point Pera aí Vou dar spawn point aqui, ó Vai Calma Pera, deixa eu te fazer um teste Calma Ei, não começa não, meu irmão E... Let's go, bro Bora Então bora, bro Então bora, bro Errou Errou a função Errou a função Tá morrendo? Tô nada Tu vai morrer agora, meu irmão Ah, vou ter que ter Tá morrendo? Calma Tá morrendo? Tranquilão, caramba Tá morrendo? Ai, 1x0 Uma hora Se eu fizer mais o meu ganho Então vai, mano Três Pera aí, então Vá lá Três, dois, um E... Bora Ah, deixa eu te burro Toma Ai, miserável Ganha, hein Mais um, mais um Mais um, só pra falar aqui Não dá Vai, de graça Ai, vai Mano, não dá Ah, não dá Ah, não dá É muito forte a tua A tua é muito mais forte É muito mais top, galera O Enderion, né A armadura do Enderion Os itens do Enderion É muito mais forte Que o Netherite, cara A gente ganhou, velho Que da hora, mano Pessoal Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Deixa o like Comenta temas que vocês querem ver aqui Sei lá Bedrock vs Ouro Sei lá O que você quiser ver Comenta que eu tô de olho E é isso Se inscreve no meu canal Se você for novo Tamo junto Dá muito, muito like Pra continuar esse tipo de vídeo Aqui no meu canal E é isso Tchau, Adriano Tchau, Adriano Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau 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 Tchau